A gente fala agora sobre religiosidade. Olha, o Seminário Maior Nossa Senhora da Conceição está completando 27 anos de fundação, contribuindo para a formação sacerdotal. A missa ao cair da tarde marcou a celebração dos 27 anos do Seminário Maior Nossa Senhora da Conceição. Entre os presentes estavam os seminaristas, padres, bispos e arcebispo de Aracaju, o Dom João Costa. Antes da missa, Dom João falou sobre os 27 anos e o sacrifício em prol de uma vida em Cristo. É um espaço onde acolhe vários e vários jovens. Nós temos agora quatro dioceses que formam seus seminaristas aqui. A diocese de Propiar, de Estância, mas também lá de Alagoas, uma diocese que manda seus seminaristas para cá, além da arquidiocese de Aracaju. É realmente um espaço de graça e bênção, porque aqueles que aqui vêm para a formação fazem um verdadeiro discernimento. Qual é a vontade de Deus realmente para serem ministros ordenados? E diante do discernimento, do estudo, da formação que é feita, vem então o sim, ou também dizer, infelizmente não estou me identificando. O seminário foi criado em 1994 por uma comissão de bispos que enxergaram a necessidade de um local para a formação de seminaristas. O primeiro prédio foi construído em São Cristóvão. Hoje, tudo está concentrado aqui neste, que fica no bairro Lamarão, zona norte de Aracaju. No passado, quando nós ainda não tínhamos o seminário maior, os nossos estudantes, depois de fazer a fase propedeutica, eles eram enviados para estudar em outros seminários. Então, o clério de Sergipe, muitos dos padres mais antigos, foram formados em Mariana, em Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Com a criação do nosso seminário maior, isso fez com que a própria província eclesiástica de Aracaju pudesse formar os seus sacerdotes. Então, para nós, é um motivo de grande alegria. 27 anos marca toda uma trajetória em que nós temos 27 gerações de padres que foram formados. O local abriga jovens de todo o estado. São sete anos de formação. Daqui, muitos saem direto para o ordenamento. A preparação, ela abrange não só a questão intelectual, mas também a esta dimensão intelectual, mas também a dimensão comunitária, a dimensão afetiva, a dimensão espiritual. E depois de todo esse processo, então, se avalia a ordenação. Se, digamos assim, se ordena, se ele pode, se ele está apto ou não para a ordenação diaconal e depois sacerdotal. Wesley sempre soube o que queria. Hoje, depois da vivência no seminário, se considera um homem transformado. São sete anos, né? Então, quantas coisas foram transformadas no coração. Foi amadurecendo também, foi se transformando, vamos dizendo assim, deixando a minha vontade para ir fazendo a vontade de Deus. Esse é o grande objetivo do nosso seminário. Reinan chegou agora, há poucos meses. É de Itabaianinha. Para ele, o seminário, além de um local de estudo, é também sua segunda família. Deus é aquele que eu decidi seguir através de doar-se totalmente. E é isso, ser padre é isso, se doar para ser pastor daquelas pessoas que tanto necessitam de mais atenção, aquelas pessoas necessitadas para que a gente possa dar a mão e assim caminharmos juntos. Amém. Vamos à casa do Senhor. Amém.